Na região francesa do País Basco, foi capturado este sábado aquele que se presume ser o atual líder da organização terrorista basca, ETA. Miguel Erastorza foi capturado por volta das seis da manhã numa moradia em Ascã, na zona dos Pirineus Atlânticos. Estava na companhia de duas outras pessoas, um espanhol de 59 anos e uma francesa de 56. Erastorza é descrito em Espanha como o último chefe do grupo separatista basco. O grupo terá assumido o cargo no ano passado após a detenção dos então líderes do grupo, David Pla e Iratxessorzabal. Após a operação conjunta deste sábado, das forças antiterrorismo francesas e da Guarda Civil espanhola, restarão apenas cinco etarras em fuga. Numa altura em que estará a ser negociado o desarmamento do grupo, cinco anos após o declarado fim da luta armada pela independência.